Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. Repassado pelo governo federal, estão na conta da prefeitura para a obra. Mas, como a empresa nunca mais esteve no local, uma nova licitação deverá ser aberta. E até lá, os alunos terão de esperar. Na verdade, continua na mesma. O FNDE nos deu uma pequena definição agora. Que nós vamos ter que fazer uma licitação nova. E que vamos aproveitar aquele radier, integrar aquele radier ali que já era descrito antes. Que a gente não tem como desmanchar aquele, perder aquela obra ali que tem condução de fios, enfim, dutos. E, infelizmente, faz um ano que a gente tem essa indefinição. E que agora vamos ter que começar do zero. Uma licitação onde vai procurar uma empresa para fazer. Aquela MVC não é mais a empresa que vai fazer a obra. Nós fizemos um destrato. E agora vamos fazer a licitação convencional. A comunidade está atendida. Aquela ali acrescentaria alguns números de alunos. Não seriam 120 alunos no total. É que nós integramos uma creche na outra para não criar um novo modelo com um novo grupo de funcionários. Então, nós praticamente mudamos de endereço a creche. E modernizamos a creche. Onde teria um ingresso de mais alunos. A ideia agora é que nós vamos usar capital próprio nosso. Recursos nossos mesmos para nós fazer acrescentar mais salas de aulas nas creches existentes. Então, se houver demanda, fatalmente nós vamos atender essa demanda com um dinheiro próprio nosso. Bah, que fome! É uma meia-ma-noite. Está indo aí.